E vamos lá, tô saindo agora pra fazer o tratamento pra dor de cabeça E eu não poderia deixar de soltar esse perfume agora que eu tô super ansiosa Sério, isso aqui, gente, assim, quem lembra do My Kids, o pequenininho, é My Baby, era My Baby, né, na verdade E agora é o My Kids Ih, isso aqui tá um perfume mesmo Tipo, um perfume, perfume, um cheiro super, hiper, mega chique E quem desenvolveu foi a Samara E o que acontece, quando eu senti, eu falei, gente, mas isso aqui tá o cheiro da Flo-Flo Ela falou, amiga, ai, será que eu posso falar? Enfim Ela inspirou em um que ela deu de presente pra Flo-Flo já tem algum tempo E é de uma marca que eu sou alucinada E assim, ficou simplesmente divino esse perfume Juro, a sua criança vai ficar mais cheirosa E é um cheiro fofinho, é um cheiro... Música 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 Música